Amém! Que se espalha de modo bom do seu reino querido e faça a melhor dança da sua vida e faça também no seu reino querido Amém! Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém! Amém! Nós estamos no encerramento da campanha Amém! Amém! Aliança com Deus reconstruído o destruído Nós estamos aqui com um símbolo da campanha de um tijolo Vamos se guardar com lembrança como a gente sempre faz em outras campanhas Amém! Reconstruído, destruído o tijolo Ele acrescenta a reconstrução Amém! Apenas um símbolo Amém! E hoje o encerramento da campanha onde estivemos aí no monte da Saria Guava Amém! Estamos aqui mais uma vez Glória a Deus Já temos aí mais compromisso por dia 23 Aleluia a Deus Já temos compromisso por dia 29 Glória a Deus E a igreja do Senhor ela não pode parar Aleluia a Deus Amém! Amém! A igreja que está sempre comprometida com o evangelho do Senhor Jesus Amém! A igreja Amém! Sem perda de tempo abre aí a palavra de Deus Amém! No livro do profeta Agil Profeta Agil Profeta Agil Aleluia! Encontrei Fica de pé no nome de Jesus Glória a Deus Também estou um pouco cansado mas dá para a gente Adorar o Senhor Amém! Aleluia a Deus Agil Capítulo de número 2 Vamos ler Aleluia Agil 2 Vou dizer se você ficar de pé você vai ler do que? Agil 2 Aleluia a Deus Versículo de número 3 Eu quero toda a sua a sua atenção eu sei que isso vai ser ano passado passado muito somente de Deus por aqui Deus tem falado através deles de todas as formas aqui também todas as igrejas da comunidade muito pela graça Amém! E o importante é que a gente não seja só ouvinte da palavra Amém! Ouvinte e praticante Amém! Igreja 2 Capítulo 2 de Agil versículo 3 diz assim Quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória Aleluia a Deus e como haver diz agora não é esta como nada em vossos olhos comparada com a primeira ou com aquela mais uma vez quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória e como haver de farol não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela versículo 9 a glória desta última casa será maior do que a da primeira diz o Senhor nos exerce neste lugar a lei a paz diz o Senhor do exército Senhor nosso Deus e Pai nós te louvamos meu Deus por termos chegado até o Deus porque se não fosse o Senhor que seria o que nós nós queremos te render o fogo queremos te render a melhor coração talvez não seja a oração com a melhor príncia mas é a oração do Deus que sai a nossa força enviado o coração então recebe meu Deus nesta noite o que faz o Deus misericórdia aleluia Deus aleluia abraça o teu filho que se sente triste nesta noite glória Deus abraça tua filha que entrou neste lugar meu Deus pra a própria poderosa eu te peço ela abraça ela meu Deus e diz pra ela diz pra ele não importa eu estou contigo fala com você aleluia nos ensina a ser adoradores verdadeiros que não venham importar o lugar onde o Senhor vai se adorar aleluia Deus o importante é que nós te adoramos em o nome de Jesus nós só te agradecemos meu Deus porque até aqui nesse momento meu Deus o Senhor é conosco glória a Deus é o Senhor que nos sustenta que o braço falte com a tua mão falte então continua com a tua igreja continua com esse homem dá uma sacudida dele dá uma sacudida dela e faz parte da caminhada aleluia em o nome de Jesus fala conosco que assim seja você diz amém amém amém